E aí, gente? Tudo bom com vocês? Hoje eu vim pra fazer a nova trend da gringa. Não sei se ainda chegou ao Brasil, se alguém faz isso. Mas também é uma ótima sugestão pro carnaval. Eu sei que a gente já tá no carnaval. Mas aí, se você não gosta no dia a dia, né? Porque é uma coisa bem diferenciada. Você pode tá aí usando pras festas aí. Enfim, vou ensinar vocês aí como é que pinta, como é que cola, tá bom? Vocês gostaram do meu cabelinho novo, gente? Tá top, né? Eu ia gravar a transformação pra vocês, mas aí eu pensei Ah, não sei se vai dar tempo, sempre tô na correria. Pra vocês terem uma ideia, ontem trabalhei até meia-noite. Era meia-noite e meia, eu comecei a montar as coisas pra gravar vídeo. Gravei um challenge ontem à noite, terminei era 2 da manhã. Acordei agora, 7 da manhã, pra gravar esse vídeo aqui que vocês estão vendo. Então por isso que eu tô com essa cara de acordei agora, tá bom? Mas então, gente, deixa muito like aí, se inscreva no canal, tá bom? E vamos lá! Gente, vou passar soro fisiológico no rosto. Na verdade, vou passar na mão e passar no rosto. Porque eu tô com progressiva no cabelo e ainda não lavei. Essa água é muito boa, ela fecha os poros. Quando tá geladinho, tá? Até água gelada mesmo, até pro rosto é bom. Mas olha, eu vou passar a base aqui. Como chegou gente em casa, então eu vou passando a base aqui enquanto vocês vão olhando. Pra pó e contorno eu vou usar essa paleta aqui da Rupi Rose. Gente, por causa do barulho, vocês não tem nem ideia da raiva que eu tô. Não tem. Nem noção. Gente, a mesma parte do vídeo vai ser com música, tá? Porque vocês tão vendo, ninguém faz silêncio aqui. Pronto, agora ligaram o rádio. Vou fazer as sobrancelhas agora com esse trio aqui da Rupi Rose. Gente, não vou delimitar a sobrancelha. E também não passei corretivo, tá? Que eu tô fazendo uma coisa mais basiquinha. Olha gente, plena sete da manhã e eu já irritada desse jeito. Agora iluminador, vou usar esse daqui da Louis Ansi. Gente, olha que rapidinho. A pele ficou pronta e nem parece que eu não usei corretivo e que eu não fiz todos os passos, né? Ficou bem bonitinho, bem certinho. Agora vamos pros cílios. Primeiro você vai escolher a cor que você quer. No meu caso é o roxo. Então eu vou usar esse batom aqui. Ele é da Nanda Fashion. A gente vai pegar o batom. Sabe esses pincelzinhos que tem essas cerdas? Então, a gente vai usar ele e vai enfiar assim dentro do batom. E vai passar como se fosse rímel mesmo. Só isso. Pronto, gente. Como eu não tenho muitos cílios nem muita paciência, então eu não fiz várias camadas. Mas é legal se você fizer várias camadas que quanto mais você passar, mais escuro vai ficar, tá bom? Então agora vamos lá colorir esses cílios. Gente, agora o procedimento é diferente. Vou deixar aqui, espero que esteja dando pra vocês verem. Vou segurar ele assim com a pinça. Vou usar esse pancake aqui da Color Make. Ele é muito bom, gente, pra isso. Ó, a gente vai pegar assim. Ou se não, pegar num pincel que é melhor. E ir passando aqui. Deixa bem branco, tá? Ó, gente, tá barulho aqui. Então, vocês só olham tal que eu tô fazendo. E olha, gente, ficou assim, ó. Pronto, já pintei um. Agora eu vou pintar o outro aqui com vocês. Gente, eu só gravei esse vídeo porque eu não queria deixar vocês sem vídeo. Mas você vê como que tá aqui, né? Não tem como. Mas a próxima vez eu deixo a semana sem vídeo, tá? Eu juro. Você vai pegar uma sombra roxa. No caso, eu tô usando essa daqui da Ludurana. E você vai simplesmente passar a sombra com o pincel. Desse jeitinho aqui. Gente, e super pigmenta e funciona, viu? Não esqueçam de passar dos dois lados. E olha, gente, que coisinha linda. Super deu certo a cor que eu queria. Qualquer cor dá certo, tá bom? É só vocês passarem o pancake antes. Se vocês passarem base, também dá super certo, tá? Vamos colar, então. Pega a cola de cílios que você tem aí e pode passar normalmente, tá? Eu uso a da Acrylex, como vocês sabem, ó. Até endurecer o pincel. A gente vai pôr rente os nossos cílios. E vai colar as pontinhas também o mais rente possível. Olha, gente, ficou assim. Vou ficar bem de pertinho aqui pra vocês verem. Esse aqui ficou todo manchado porque eu tinha manchado mais cedo. Mas, ó, olha esse lado aqui. Ficou bem perfeito. E é assim que fica o cílio, gente. Agora é só. Vamos passar o batom pra finalizar. Deixa eu aproveitar esse um minuto de silêncio aqui pra finalizar o vídeo com vocês. Então, esse foi o vídeo, gente. Dá pra brincar com todas as cores aí que vocês quiserem. Eu quis o roxo, mas o vermelho também ia ficar maravilhoso. Tem laranja, amarelo. Várias cores aí pra vocês se divertirem, né? Não sei se vocês gostariam de sair. Eu sairia sim, com certeza. Não me importaria. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá, gente? Mesmo que for muito estresse aí, mas tudo bem. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa like aí, se inscreva no canal, tá bom, gente? Um beijo e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.